Boa noite. Vamos então fazer a nossa aulinha de hoje, o dia tão esperado por mim e acredito que por todos nós, para que nós possamos nos encontrar, conversar um pouco, trocar ideias, aprender e ensinar ao mesmo tempo. E hoje eu vou começar com um assunto inusitado. A Mari trouxe isso aqui, não foi você que trouxe? E o objetivo é o seguinte, eu queria que vocês abrissem isto aqui, eu não vou mostrar a marca porque eu não estou fazendo publicidade deles, mas eu queria que nós aprendêssemos a fazer uma embalagem, porque normalmente, vocês todos sabem, nós todos sabemos, nós proviemos de uma tradição de filosofia oriental, que no Ocidente sempre foi muito associada com aquelas coisas meio hippies, meio domésticas, meio amadorísticas. E hoje, quando compram um livro, por exemplo, as pessoas entregam, toma um livro, leva. Nós não embalamos, nós não temos o cuidado de fazer uma embalagem decente, em respeito à pessoa que está adquirindo aquele produto. E então, a Mari me disse que ela ficou impressionada com a forma como embalaram isso aqui. Então, eu vou pedir que ela própria abra mostrando, enquanto isso, nós vamos ter uma câmera mais próxima. Você vai abrindo didaticamente, sem mostrar, se possível, sem mostrar a marca, se bem que tem duas câmeras, não vai dar para não mostrar por alguma das câmeras, mas nós estamos, na verdade, elogiando o trabalho que eles fizeram. E eu também estou muito curioso. que eu também não vi. Eu quero ver. Então, a primeira camada é uma sacolinha fechada com um laço que, no nosso caso, talvez não precisasse, porque é um produto masculino, não é, para homens. Então, o laço nós podíamos, talvez, dispensar. Depois a sacolinha fechada com esse suporte. Olha, atenção quem faz as nossas embalagens. Vocês viram? Fecha outra vez. Deixa eu degustar isso aí. Olha, que capricho do cara que bolou esta sacola. Vamos de novo abrir didaticamente. Olha. E eu me senti respeitado na hora em que eles fizeram isso. Eu me senti lisonjeado. Depois, a própria embalagem, a sacolinha por dentro, ela é bem bonita também. E aí dentro o que é que tem? Uma caixinha. Eles também não entregaram a caixinha, sim. Eles puseram a caixinha dentro de uma sacola, fecharam a sacola de uma maneira muito educada, muito elegante, muito criativa. E agora é o produto em si. O produto que ainda vem dentro de uma outra embalagem, que é a caixinha. Olha. Tem puxador aqui. Não acredito. Eu quero fazer. Então, a gente abre aqui. Veja só, o cara não fez uma caixa qualquer. Ah, faz aí uma caixa. Fez, tá bom. Manda imprimir. Não. Isso aqui foi elaborado. Isso foi pensado. Não foi. Hein? E aí, tem um puxadorzinho aqui. E aí... Será que agora já é? Não, agora ainda tem. Olha aqui. Agora ainda tem um papelzinho com a marca deles, com adesivo com a marca deles. Então, agora... Ah, finalmente. Veja que incrível isto. E eu ainda posso ter acesso com mais facilidade puxando pelo próprio papel. São chocolates. Não são chocolates. Não. Isto são peças de arquitetura, peças de ourivesaria, obras de arte. Por quê? Porque a embalagem me sugere isso. Eles não puseram uma porção de bombons dentro de um saquinho e entregaram. Toma, leva. Não. Isso aqui teve uma embalagem nobre que confere nobreza ao produto que está dentro. A pessoa que recebesse de presente estes chocolates se sentiria lisonjeada. Ela se sentiria elogiada. E é isso que nós temos que aprender, moçada. Você que está em casa, que é instrutor, que é empreendedor do método, você que está aqui também, por favor, vamos aprender isso. Obrigado, Mari. A Mari nos trouxe isso às suas expensas, com muito carinho, para que nós pudéssemos receber essa lição de profissionalismo. E hoje, na verdade, não é só essa empresa. Várias empresas estão tendo esse cuidado. Há uma loja de sorvetes muito próxima aqui de nós. E eu sempre recomendo aos instrutores que vão lá e comprem para a viagem. Porque o sorvete tomado lá é mais ou menos normal. Mas quando você compra para a viagem, eles fazem alguma coisa parecida com isso. Você vê respeito. Eles colocam uma embalagem dentro de outra embalagem, com mais um adesivo, com mais uma fitinha, com mais isso, mais aquilo. Anexam mais um brinde. E aí você leva aquela maravilha para casa. E quando você chega em que se aquilo fosse um presente para o namorado, para a namorada, aquilo não era um sorvete. Não seria nunca um sorvete. Mas aquilo é um presente. Aquilo é uma coisa realmente que você pode mostrar com orgulho. Você pode presentear a qualquer pessoa com muita satisfação. E isto é a mesma coisa. São apenas chocolates. Aquilo é apenas sorvete. Não. Eu me lembro de que um dia, há muitos anos, eu estava num voo da França para o Brasil. E no cardápio de bordo, estavam lá todos os pratos. Depois, entre as refeições, o que é que nós tínhamos? Tínhamos sanduíches, mais isto, mais aquilo. E Ragen-Dazs. E hoje, aquela empresa que eu acabei de mencionar, aquela casa que oferece esses sorvetes muito bem embalados, superou em alguma coisa como 10 mil por cento a qualidade dos que existiam antes, não só a qualidade do produto, mas a qualidade da embalagem. De qualquer forma, lembre-se de que não era sorvete, era Ragen-Dazs. E lá no Rio, no Leblon, nós fomos a uma sorveteria e estava escrito, não me chame de sorvete. Chame, me dê, e aí tinha o nome da marca. Isto é muito interessante porque são os diferenciais que os produtos especiais exigem da opinião pública. Não é simplesmente o nome genérico do produto, ele é algo diferente. Tem um nome. E esse nome é aquela marca que todo mundo, pela qual todos vão buscar aquele produto. produto. Pronto. Isto foi o principal do nosso encontro de hoje.